Básico materiais para a construção, nós estamos aí no meio do ano e você ainda não iniciou a sua obra. Nós temos a solução, não é isso, Danilo? Com certeza. Cimento motorã, todas as obras, era R$ 27,90, agora está por R$ 23,70. R$ 23,70, 50 quilos, agora temos o cal hidratado, é 20 quilos. Cal branco hidratado, era R$ 6,80, está por R$ 5,90. R$ 5,90 e tem também a barra de ferro. Barra de ferro R$ 5,16 por R$ 17,40 e barra de ferro R$ 4,2 por R$ 5,30. Gente, o básico materiais para a construção monta as ferragens sob medida e tem o atendimento personalizado, não é isso, Danilo? Ligou, nós montamos o representante na sua obra. Maravilha, vamos falar o endereço. Avenida Cruzeiro do Sul, 3744. Telefone? 3281-6060. Básico materiais para a construção, vem aqui porque aqui tem a solução. Para cá.